Você que está vendo esse vídeo, você ainda vai viver um grande amor? Pra você que está solteira ou solteiro, vamos ver se você ainda vai viver um grande amor. É aquele amor que te corresponda da verdade da maneira que você deseja. E a sua resposta é uma resposta maravilhosa, tá? Eu vejo você tendo sorte no amor, tá? Eu vejo as coisas melhorando, você vivendo uma grande paixão com uma pessoa que vai te desejar da forma que você quer, tá? Você vai viver esse grande amor. É uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento, tá? É uma pessoa pra frente, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. E essa pessoa vem trazendo novidade na sua vida, trazendo estabilidade, querendo viver com você momentos de prazer, de amor e de verdade. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776.